Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos dar continuidade aqui com a nossa base, eu tive que pausar aqui porque os duplicantes estão parados já. Eu estava dando uma olhada aqui nesse layout que eu iniciei aqui no meio aqui, mas eu acho que não vai ter jeito, eu vou ter que puxar aqui para o lado aqui, como eu já comecei a construir aqui, eu acho que eu vou puxar aqui para o lado aqui, na altura disso aqui, deixa eu ver, e eu vou deixar isso aqui aberto, vou abrir esses dois lados aqui, eu vou fazer diferente isso aqui, vou fazer diferente. Beleza, vamos soltar a pausa, agora eu já tenho o que fazer, vou um pouco a plantar aqui em tudo aqui embaixo aqui, e eu vou entrar por aqui, eu vou usar essa parte aqui como... Ih, caramba, quebrei um cano ali. Eu vou entrar nessa parte aqui, eu vou usar essa parte aqui para fazer o... A parte da cozinha e estoque de comida. E aqui está bom, essa altura aqui eu acho que está legal. Vou usar essa área aqui para estocar a comida. Talvez... Acho que assim está bom. Vamos acelerar aqui o jogo. Vamos abrir aqui, ó. E aqui a gente já pode fazer uma geladeirinha já. Na parte mais baixa, vamos fazer duas. E aqui em cima eu ponho a churrasqueira. E por enquanto só, talvez depois se eu precisar de um quebrador de ovo. Para então, aqui nós utilizarmos a porta e fazer o refeitório aqui em cima. Deixa eu ver. É, por enquanto até aqui, aí eu uso essa parte de cima inteira aqui também como refeitório. Porque aí eu posso pôr... Eita. É, por enquanto vamos deixar só assim, ó. Eu acho que eu não vou precisar de tudo isso não, de espaço de refeitório. É, vai a escada, o bebedouro. Caramba, tem água poluída ali, ó. E as mesas de jantar. Eu preciso começar a ganhar esse bônus aqui. 4, 5, 6. Tem água poluída aqui, ó. Tem uma tonelada de água poluída aqui. Caramba. Tá, vamos ligar isso aqui. Vamos ver aqui quem é que vai ser o responsável. Deixa eu ver nos consumíveis, se eles estão... Deixa eu tirar aqui, para eles não comerem fruto de seda. Deixa eu ver quem vai ser o responsável pela cozinha. A Mariane não, porque ela já está de peão. O Rodrigo Fernandes não, porque ele é nosso pesquisador. Olha o Thiago. Beleza. Vai ficar responsável pela... Pela comida, pelo menos por enquanto. O que parou aqui, ó, o crescimento? Iluminação. Faltou iluminação. Quebrei dos dois lados. Um lado eu quebrei cano e do outro lado eu quebrei. Então, vamos começar a trazer para cá já comestível e ingrediente. Hum, abriram lá a água. Agora vou ser obrigado a abrir para cá, para poder secar essa água. Tá bom, chega, 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 chega. Teca tudo. Teca tudo. Tá. Ó, agora pelo menos eu posso abrir mais para lá, né? Por enquanto aquilo ali não está contando como nada ainda. Abrir aqui. Dá para fazer churrasco? Dá para fazer churrasco. O que eu tenho de ingrediente cozinha? Tem um quilo de pimenta coquinho. E nabo. Consumíveis. Deixa eu tirar a carne aqui dos consumíveis. Caramba, pior que vai encher de oxigênio poluído aqui dentro. O pior gás que tem para comida é o que vai ficar aqui dentro. Só para ajudar, gente. É... Eu não vou plantar cogumelo, mas eu posso colher cogumelo. Que tem na tela. Só que ali tem muito germe ainda. Tem que esperar morrer mais um pouco. Beleza. Forou o banheiro. Lavou a mão. Pesquisa. Deixa eu ver. E agora? Não sei o que pesquisar agora. Acho que eu já vou ir para o filtro já, para a destilação. Para a gente começar a já mexer com a parte do banheiro. Ou talvez modulação térmica, né? Vou fazer o filtro primeiro. Depois eu faço a modulação térmica. Tem que abrir isso aqui. Não vai ter jeito. Fico mais um duplicante. Vejamos. Aluno lento. Tomando sem fundo. Menos 4 de Atlético. Menos 3 de Força. Camille. Não. Não gostei da Camille. E aqui agora? Eu vou deixar dessa altura. Depois eu vou alterar aqui. Então, por enquanto... Tá certo essa altura? Não. Eu quero que seja aqui a altura. É que aqui eu vou... Depois eu vou por mais... Tô pretendendo por mais... Mais plantação depois. Tá. Por enquanto... Vou focar aqui em tirar o oxigênio poluído daqui de dentro. Essa água aqui eu vou bombear pra cá. E vou armazenar em reservatórios. Isso. Por isso que eu construí aqui... Por enquanto, 15 toneladas. Será que vai dar? E entrar aqui. Eu vou atrás de mais semente de planta de seda. Flor de seda, quer dizer. Beleza? Aqui virou... Refeitório. Muito bom. Mais 3 de moral. Já vai dar uma ajuda. Tá. Agora eles estão parados já. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu ver o que eu tenho que... Focar agora. Eu tenho que continuar a exploração. Como eu errei a escada. Agora eu preciso fazer... Bloquinhos de acesso aqui. Então um bloco de acesso aqui. Um aqui. E um aqui. E um aqui. Pronto. Posso soltar a pausa já. E um aqui. Continuar abrindo atrás de itens. Principalmente comida. Olha aqui. Mais comida aqui. Eu tenho que ter. Aqui em cima tem mais um pouco. E aqui tem mais um pouco. Abre aqui. Abre aqui. 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 Pra trás desses... Lugarzinhos onde tem... Tem a rachadurinha. Aqui não vai dar pra mexer agora. Aqui tem bastante ainda. Desse lado também tem mais. Mais um pouco aqui. Mais um pouco aqui. Se eu abrir aqui vai dar ruim. Então deixa ali por enquanto. Ok. Já comecei a armazenar a água. Tô de bola. De seda. Aqui é a cozinha. Cozinha entre aspas, né? Agora é só uma churrasqueira. Isso aqui não pode ficar aberto. Não vai descer meu dióxido de carbono. Beleza. Quero descobrir o que tem aqui. Isso é cloro? Isso é cloro. Sei que era oxigênio poluído, mas é cloro. Vou mostrar isso aqui rápido. Aqui ele consegue abrir. Aqui vai ficar nossa área de geração de energia. Se tudo der certo, vai ficar ali. Entregou a areia. Então já está funcionando o desodorizador. Então vamos lá. Vamos descobrir o que tem aqui. Uma fissura de petróleo é muito bom, hein? Até que um desodorizador vai dar conta. Vou colocar mais uma aqui só para garantir. O que nós temos aqui? Ah! Gênesis de lama fria. Ah, mano. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas já está no esquema aqui, ó. Já está no esquema. Quer ver? Já está no esquema aqui porque eu quero fazer. Era para cá mesmo que eu ia mandar a minha água. Já terminou a pesquisa? Já. Deixa eu fazer a modulação térmica. Ah, essa foi boa. Agora eu gostei. Vem para cá. Faz aqui um negocinho aqui. Deixa que o desodorizador se vira ali. Estou abrindo aqui. Esperar tirar toda essa água daí. Deixa eu dar uma medida aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Certinho. Já temos para onde mandar a nossa água potável. A água que vai sustentar os nossos queridos frutos de seda, né? Por enquanto está tudo bem. Temos 17 mil calorias. Ainda não colhi nenhuma vez ainda a flor de seda. Esse oxigênio poluído aqui. Vou colocar dois desodorizadores aqui só para... Provavelmente eu vou puxar com uma bomba lá para cima. Esse fio aqui está com 616 watts. Provavelmente eu vou puxar com uma bomba para lá o dióxido de carbono. Ah, mas já... Deu muito bom já. Esse save já deu muito bom. Espera aí que eu já vou liberar você. Precisa de modulação térmica, né? Tem que esperar terminar agora. Vai ficar ruim depois eu construir aqui. Apesar que como é frio... Eu já poderia até liberar, viu? Como é frio, não tem problema. Vai lá, meu filho. Libera a lama fria aí para nós. Como cura, vão morrer. Vão virar carne. 9 mil calorias de nabo. E talvez... Bora ouvir vantagem. Acolher ali. Cogumelo quando tiver. Faz aí também. Com apimentado. Faz também quando tiver. O que tem de dióxido de carbono aqui? Já tem 700 gramas já. Acabei perdendo um pouco de dióxido aqui, né? Os desodorizadores não vão deixar, tá? Esse limo tomar conta daqui. Beleza. Já estamos cultivando. Tá em 56%. Como é que tá os trabalhos? Office boy. Rodrigo. Agora todo mundo já pode ser office boy, porque... Eu peguei o bônus do... Mais 3, né? De moral. Nós vamos abrir essa parte aqui. E eu acho que é a hora de... Talvez fazer mais um quarto. É, eu queria ir atrás desse metal aqui primeiro. E esse carvão. Porque aqui dentro... Agora eu tô em dúvida se eu vou... Começou a chegar aqui a lagunha gelada. Direto da fonte. As loucuras vão virar a comida. Bom, aqui eu sei que a altura vai ser 3. 3 aqui. 3 aqui. Então a altura vai ser essa. Chegou mais um dupe. Decorador de interior. Pulmão de mergulhador. Melgulhador, atlético, força, escavação. Não. Por enquanto não. Fui de bola. 102%. Flor de seda. O crescimento dela é... Quanto é mesmo? 6 ciclos. 6 ciclos. Tô fazendo modulação térmica. Caramba, 28% isso porque ela tem interesse, né? Ela tem interesse. Vamos já colocar nas prioridades dela aqui. A agricultura. Tem pacu aqui perto. Tem um pacu ali, né? Vou ficar de olho pra ver se eu vejo algum ovo de pacu. Aqui não, aqui não. Só ficar de olho na idade dele. Ele tem 25 anos. O pacu tem 25 ciclos, né? Ele tá no nono. Então falta um pouquinho ainda pra ele colocar um ovo. Mas eu vou fazer o seguinte aqui. Como eu vou descer... Como é que tá aqui? Não tem germes. Vou construir aqui, ó. Nem vi a quantidade. Nossa, 7.8 quilos. Uh, se eu descer aqui vai dar ruim. Pera aí. Vai ser por aqui. Beleza, isso aqui é pra eu ter acesso àquele ovo de pacu lá, assim que der. Depois eu dou a bela de uma aumentada nesse reservatório. Aí o objetivo é tirar essa água daqui. Já vamos deixar um desodorizador aqui, porque vai começar a subir água poluída, oxigênio poluído, né? Caramba, não achei mais nenhuma semente de flor de seda. Um tanto de carvão. Eu ia colocar o... O esfriador aquático, mas agora... Eu acho que não vejo mais a necessidade de utilizar ele agora com geisha de lama fria. Realmente me pegou de surpresa, sério. Eu não esperava encontrar tão cedo um geisha de lama fria. Depois, pra quem quiser a seed, eu vou... Ó, tem mais um. É uma fumarola. Eu vou deixar a seed depois na descrição, tá? Eu esqueci de deixar no... Na outra, mas eu vou deixar. Vai que tá aqui os germes 5 mil. Espera baixar mais um pouco. Ou posso pôr uma porta. Eu não vou ligar a eletricidade, então é dessa aqui mesmo. A prioridade é isso aqui. E vamos começar a nos preocupar com... Tá. Como ali vai ser o local onde eu vou... Não tem problema ter germes. Até mesmo porque vai morrer por causa do frio. Então vamos colocar uma torneira aqui pra começar a tirar essa água do caminho. Tem que ter uma cuidado só com a hipotermia, né? É que eu já vou providenciar já uns bloquinhos pra eles não... Água poluída. Prioridade 9. Evidenciar aqui um negocinho pra eles não ficarem pegando hipotermia. Tirar um desses. Bloquinho de malha. Bom, pra eles não ficarem pegando hipotermia de graça. Tiraram a água de lá? Não, ainda não. Ah, pegou hipotermia. Aqui também tem que tirar. Aqui ele não deixa passar. E aqui também não. Então eu não preciso mais de... Aí, boa. O problema era carvão, não é mais. E rocha ígnea. Pimenta coquinho. Esse mapa tá de brincadeira com a gente. Muito carvão. Bom. O ideal seria já começar uma plantação de pimenta coquinho, né? Ó, tem uma água aqui quente aqui, ó. Já dá pra começar a flertar com uma plantação de pimenta coquinho. Provavelmente eu vou fazer os banheiros por aqui. Provavelmente. 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 E agora? Não vale a pena fazer uma plantação aqui. Vai gerar um aquecimento desnecessário aí. Aqui na base. Aqui tá muito perto do... Ops. Já que ele não escava... Ih, meu filho. Você vai pegar a Germs aí até uma hora, hein? Ah, não vai pegar porque ele tá com hipotermia. Ele consegue escavar ali se eu quebrar isso aqui, ó. Aí ele consegue sair. Pronto. Preciso pra jogar água fora. Agora eu preciso focar na comida. Quantas Mokura eu tenho? Duas. Tem um Dreko aqui que pediu pra morrer. Bora lá. Pegar essa pimenta coquinho ali em cima. E já vai ter semente já também. Caramba. Dá uma afastada aqui. Opa. E cole tudo. Que dá pra colher. E fruto grelhado por enquanto. Então eu consegui controlar aí. Vai no fruto grelhado. Antigênio. Dióquio de carbono. Cotec tá aqui. 700 gramas. Eu proibi eles de comer. Ah. Pera aí. Aqui. Aqui não. Aí, beleza. Eu vou ter que começar a puxar a gás pra lá. Não tem jeito. O que eu tô pesquisando? Nada. Mas deveria estar pesquisando a parte do sistema de ar, né? Pra começar a pensar. Já a flertar com a geração de oxigênio. E vai ficar nessa parte aqui de baixo. Bomba, saída de gás. Energia. E... Automação. Começou a acumular já um pouquinho de oxigênio poluído ali. Essa... Esses germes foi eu que joguei aqui mesmo, tá? Foi de propósito. Os germes de infecção alimentar, eles não tem problema nenhum com frio. Demora pra eles morrer no frio. Vai chegar mais um duplo. 24 segundos. 20 mil calorias. Eu já fiz a primeira colheita aqui de flor de seda. Eu... Deveria... Deixa eu ver. Seja atlético. Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei. Deixa eu ver aqui... Quem é que eu vou colocar o nome ali? Seja atlético, muito bom. Deixa eu ver quem é que vai... Quem foi o meu último inscrito aqui? Foi o Davidson Nonato. Davidson Nonato. Seja bem-vindo, Davidson Nonato. Raimundo Nonato. Pacifista ligeirinho. Muito bom. Pode ouvir. Só que eu não tenho cama, né? Deixa eu... Dá uma ajeitada aqui. Ó, o Alisson agora pode ser... É... Mensageiro... E o rapaz que entrou... Davidson Nonato. Cibói. Preciso de mais camas. Eu tava pensando... Tapsa não. Eu vou fazer aqui... Mais um... Suporte aqui pra... Pra comida. Fazer assim. Essa altura aqui. Um bloco aqui... Um bloco aqui... Um bloco aqui... Um bloco aqui. Canos. Fluminária. Energia. Mais uma cadeira. Vamos ser exatamente até onde eu vou aqui. 32 graus. Essa água aqui tá muito boa pra plantar a pimenta. Tá 36 graus. Tá 36 graus. Porta aqui pra manter o buff. Beleza, e aqui eu posso fazer O próximo quarto Ih, deu ruim aqui Tá bom, você que tinha dado bug ali E agora eu posso preparar Preparar o recinto E a próxima A porta aqui deveria estar aberta A pesquisa tá voando, eu não tô nem vendo Ok, vamos Já ver a parte da Regulação de energia E tome Água poluída 19 graus, ó como a temperatura subiu Tá esfriando tudo Aqui, ó, beleza Fica de olho nesse pacu aqui Um bloquinho aqui Um armazenador aqui Vai dar muito bom Ei, o que é isso? Ovo de pacu Mais algum Ovo de bolha Pegar essa água aqui Pra fazer Apesar que agora eu já tenho tanta água Agora, eu tava com medo de ficar sem água Mas já não tô mais com esse medo Já tá resolvido já esse problema Já na minha base Olha como a água sobe rápido aqui Muita água E muitos germes aqui 15 mil calorias Tá tranquilão Fruto de seda grelhado Cogumelo frito Tamo indo bem Tamo indo bem 27% aqui O ideal era pimenta coquinho Tá, começaram a ficar ociosos Vamos ver qual que é o próximo passo A bomba aqui já tá puxando Já tá puxando Começou a puxar agora, inclusive Começar aqui com toda a parte Da preparação da geração de oxigênio Que vai ser aqui, né Deixa eu ver Porque se eu for mexer aqui Eu vou ter que mexer com o traje Não vai ter jeito E agora eu tô indeciso, hein Quero acabar essa água aqui Pra poder limpar essa parte Mas aqui só vai dar pra mexer com o traje Então talvez a parte mais baixa da minha base Seja aqui É, porque daqui pra baixo Só com o traje Depois eu dou uma ajeitada Nessa parte aqui Isso aqui é só pro duplicante Poder pisar em cima E não pegar hipotermia Mas agora eu fiquei na dúvida Eu vou esperar essa bomba Puxar o dióxido Vou continuar Já limpou tudo aqui em cima Já quase Pimenta pouquinho aqui Vamos pegar 91% 71% Jurava que ela já tava A colheita pronta Aí, faz a colheita aí De duas pimentas pra fazer E essa aqui 71% Essa aqui 63% Tem mais alguma pronta aqui Tem a pimenta aqui no chão Caiu daqui 19 mil calorias Eu preciso Eu vou ter que fazer isso aqui Não vai ter jeito Quanto eles vão Geração do oxigênio Vai ser aqui Vai ser aqui 3 de altura E aqui eu vou Resodorizadores Bugou aqui Não dá pra cancelar esses fios Beleza Eu tô com a carga no fio De 872 watts Posso colocar mais alguma coisa De 120 23 mil calorias 23 mil calorias Ai, 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 ai Não prestei atenção Ok, 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 ok Cancela aqui Quebra aqui Quebra aqui também E essa bomba aqui passa pra cá Tinha areia Tinha areia ali Eu nem percebi Você sai daqui Bom, agora pelo menos eu posso Finalizar isso aqui Abre aqui Beleza Ok Tá de olho aqui Nesse gás aqui Ah, já tá ótimo lá dentro Tá ótimo já Eu tô com uma geração só de oxigênio Eu tenho 7 duplicantes Já era pra eu estar com outra Mais um desoxigenador Como é que eu tô de alga 12 toneladas Estão economizadas na alga Esse pacu Tá com 14 anos Já já ele libera o Peixinho Fecha aqui Cava aqui Sai tudo isso aqui Isso aqui também vai sair tudo E aqui é bloco de malha 19 mil calorias Comida já Acredito eu que a comida já tá Já tá resolvido Ô louco, quebrei tudo ali Caramba, mano Falta de atenção Falta de atenção Tá pesada Hoje, hein Beleza Não vai sair muito não Que a pressão do oxigênio Não tá deixando Aqui o desoxigenador Não tá deixando É, por que que essa bomba Não tá puxando Tava dois canos construídos Um ao lado do outro Ok, tá liberado 20 mil calorias Estamos É, sem cogumelo, né Tá mais do que provado Que eu consigo jogar Da mesma forma Sem os cogumelos Já tá estabilizado Já a comida Tá num Tô tranquilão já Só faltou finalizar Isso aqui, né E agora a gente Continua tocando A base normalmente Ok Preciso de espalhar Aqui uns Desodorizadores Aqui Porque a água Vai começar Esses bugs aqui Tão estranhos, né De as coisas Tá construindo Do nada Tá, isso aqui Eu vou manter Assim por enquanto Pra fazer as pesquisas Provavelmente eu vou Gastar essa água Inteira com pesquisa Ó o ovo lá Ah, garoto Ovo de criatura Ovo de pacu Deuidade nova Já vai nascer Já vai nascer Já num ambiente Propício Já vai ele Ciclo 24 Já iniciando A criação De pacu das neves Tá bom, né Iniciando, né Infelizmente ele nasce Com a temperatura Corporal padrão Tá, ele não Ele não vai nascer Já gelado Construção Roncador Flatulento Narcoléptico Não Enquanto nada Essas portas abertas Tô de bola Quantos por cento Profissões 63 Já a Mariana Já já ela vai ser Agricultora Ela vai dar um Vai dar um boost Aí nessas Nessas flores de seda Hum Ok Aqui No caso aqui Seria 3 de altura, né Deveria descer Isso aqui Mais um pouco Essa bomba aqui Descer mais um Pra ela não me atrapalhar Pra eu iniciar realmente A produção de Eu não vou usar o limo Já providenciar aqui Um Reservatório pra limo Cano Bomba de líquido Pra cá Desce o cano aqui Energia E agora sim A gente começa aqui Com a parte do 11 toneladas de Amálgama de ouro Deixar a Amálgama pra construir as coisas E acho que vai ficar legal Ó Ó o tanto de duplicante parado já Tá Eu quero fazer a plantação de pimenta coquinho Já no ciclo 25 Só tô tentando me decidir aonde que eu vou fazer Ah Amير A plantinha nova Faltou eu colocar mais um Mais uma mesa de jantar aqui Vou secar esse chão Só tô tentando me decidir agora Aonde é que eu vou fazer esse troço Essa água aqui tá muito boa pra plantar E ficar perto do banheiro Eu consigo usar os 40 graus de saída da água Pra fazer esse negócio funcionar Vou plantar aqui então Vou plantar aqui, comenta um pouquinho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 A pimenta, coquinho e a flor de seda Tem que ser um pra um Se você for fazer fruto recheado Tem que ser um pra um Essa altura aqui Vamos usar essa altura Potilha mecanizada Três de distância Aqui a gente isola Soltou Pra cá vem limo Limo Barrela Não achei barrela ainda Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver Tá, aqui eu tenho que construir agora Por enquanto Dezesseis Um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Caramba, eu não contei e fiz certinho Essa é a primeira sala de pimenta e coquinho Caramba, vou ter que entrar aqui pra tirar esse caniço daqui Que sacanagem Profissões Nada Pesquisa Tá finalizando o que? Ah, a parte da automação Não coloquei prioridade nove aqui no limo E terra também, né Pra cá Solo cultivável Terra Muito carvão Muito tranquilo Dez mil calorias Mas já vai nascer aqui, ó Oitenta e três por cento Nasceu um aqui, ó E aí vai saindo semente Conforme vai saindo a semente Eles vão Vai vindo pra cá Temperatura ótima Ó, como gastar água A pesquisa Dormiu fora da cama Por que, neném? Aqui, abre aqui Os dois dormiram fora da cama Tem bastante terra pra guardar, né Eu guardando terra ali E a terra ficando a A zero graus Nem precisa ser muito, não Já é o suficiente Eu consigo plantar Trigo das neves Sem nem precisar de refrigeração Acho que só com a terra Só a menos Menos cinco Eu já consigo plantar o trigo das neves Tô de bola Mano, o controle aqui Eu coloquei prioridade alta, hein Não, não coloquei não Mentira Eu acho que eu não vou usar essa altura Vou mudar isso aqui Escassez de comida Mas já vai nascer aqui, ó 93% Escassez de comida Lembrando, é só um aviso De que eu tenho menos comida Do que eu vou utilizar No próximo ciclo Olha lá Terra, 20 graus 15 toneladas de terra 20 graus Talvez tenha alguns germes por ali Aí que beleza Só que esse aqui Vai morrer muito rápido Por causa do frio O mal de limo Morre muito rápido Falta quanto pra esse ovo aqui nascer Seria o ideal Acho que eu já Começar a planejar Já aqui a parte da Terminou a pesquisa Ainda não Caramba, que demora Tá, a memória alternada Não é tão importante No momento Eu vou fazer aqui A pesquisa aqui Do alimentador Já quero começar A ver essa parte aqui Da geração de oxigênio Pra deixar no esquema Olha lá 8 mil calorias Já começou a colheita Já vai preparar E já era Comida estabilizada Agora só falta estabilizar o oxigênio A produção do oxigênio Na verdade Eu posso deletar já isso aqui Porque eu já Coloquei o limo Pra vir pra cá Então tá tranquilo Bloco adiabático Aqui Essa água aqui Ela tá Ela tá no limite Da temperatura Se eu fizesse essa plantação Aqui em cima Eu nem precisaria De bloco Vou fazer essa plantação Ali em cima Vou tirar aqui Aqui falta quanto? 85% Ali dá pra deixar A mão um pouco Tô muito tentado A fazer a plantação De pimenta Um pouquinho Mas eu acho que Aquele lugar Que eu escolhi Ali não foi legal Esse lugar Não é legal Tá muito frio Aqui Cancela Muito frio Isso aqui Em cima Tá mais quentinho Vamos aproveitar Esse meio De fortuna Que a gente tem Por enquanto Até a gente Ter os banheiros Depois a gente Pode trocar A pimenta Um pouquinho De lugar Já começou A plantar Aqui já Já tá saindo Semente 27 mil calorias Eu tô pesquisando A parte do alimentador Falta 65% Falta dois ciclos Pra nascer E aí a gente Pode já começar A mexer Depois do oxigênio A gente já começa A mexer Com a parte Do banheiro Dá uma acelerada Aqui Deixa eu ver O meio É aqui Célula eletrolítica Vamos ver Quanto eu vou conseguir Produzir aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Cinco Tá ótimo E as bombas Eu não vou colocar Na mesma altura As bombas Eu vou colocar Intercalado Só com mais alto Deu uma coisa Deu uma coisa errada Nessa medida Nessa medida aqui Do começo Do começo Tá errado aqui Sobrou dois aqui Tinha que sobrar dois Aqui também Mas tá sobrando só um Se eu pôr pra cá E vai sobrar um aqui Do outro lado Vai sobrar dois O que eu errei O que eu errei aqui Mano Vinte e quatro Vinte e cinco Peraí Ah, entendi Esse lado aqui Eu fiz maior Quebra aqui Por que que eu fiz maior Aqui, mano Tô ficando maluco Mesmo nesse jogo Tô pirando já Desconstrói aqui Ainda bem que eu vi Agora Seis bombas Dá pra fazer Três tubulação Bom, mas vai ficar Pro próximo episódio É, próximo episódio A gente faz a parte Do oxigênio Já tá isolado aqui Posso pôr a cozinha Aqui já tá se preparando Já pra Pra ver o mundo Setenta e setenta e sete por cento A gente se vê no próximo episódio Valeu e Deixa eu ver se entra alguém aqui Hum, esse aqui tá legal Hum, esse aqui tá legal, hein O Atila O Atila tá legal Vamos ver quem é que pode ser o Atila Quem foi o escrito Warley Senna Ou Warley Senna Seja bem-vindo Warley Você é um roncador Vou imprimir você E você vai ficar nessa cama Separadona aqui Vou já dar um trabalho aqui pra você De resto Por enquanto é só A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo